No âmbito da candidatura de Odivelas à Cidade Europeia do Desporto, em 2020, o Sindicato dos Jogadores apresentou o projeto da Academia do Jogador, futura sede do sindicato. A construção da Academia do Jogador resulta de um protocolo de cooperação estabelecido entre o Sindicato dos Jogadores e a Câmara Municipal de Odivelas. Trata-se de um espaço integrado e multidisciplinar, onde, através do desporto, se pretende que o jogador assuma um papel central na relação com a comunidade, com o desenvolvimento de inúmeros projetos. Pretendemos dar resposta a todos os problemas dos jogadores, não só aos jurídicos laborais que eram os tradicionalmente que o sindicato disponibilizava. Então, o que queremos apostar forte é a nossa prioridade na educação, dentro da educação no combate ao match-fixing, na promoção da integridade, na educação financeira, enfim, na educação, no sentido lá, na escolaridade, permitir que os jogadores também frequentem a universidade e que se qualifiquem nas carreiras duais. O conceito de carreiras duais é fundamental, ou seja, apostar para que os jogadores, durante a carreira, se qualifiquem para, quando terminem, poderem ter uma oportunidade. Hugo Martins, presidente da Câmara Municipal de Odivelas, explicou o que representa para o Conselho o apoio do sindicato nesta candidatura. Claro que o sindicato é um parceiro de excelência. Claro que o sindicato vem trazer a este local, aqui nas colinas do Cruzeiro, na cidade de Odivelas, um espaço nobre, um espaço polivalente, multidisciplinar, onde com o saber, com a experiência, com o conhecimento do sindicato dos jogadores e, no fundo, com a excelente localização deste complexo, vai permitir a toda uma cidade viver este espaço, viver este investimento. E, por isso, agradecemos ao sindicato dos jogadores a aposta e a confiança manifestada no Conselho de Odivelas e que se vai tornar, para além da revitalização todo deste espaço, também um centro de excelência e um ponto de encontro de homens e mulheres praticantes e ex-praticantes da prática desportiva. A Academia do Jogador permitirá centralizar as diversas áreas de intervenção do sindicato num espaço próprio e multifuncional. O projeto foi apresentado à Comissão de Avaliação da Associação das Cidades Europeias do Desporto, que esteve em Odivelas, no âmbito da candidatura à Cidade Europeia do Desporto, em 2020.